Bruno Bis, boa tarde Manos. Rosil, qual artista que ainda não te gravou e você gostaria de entrar? Bom, eu queria muito gravar com o Momozinho. Eu não tinha conseguido, mas entrei agora. O Momozinho vai gravar com Ferrugem, um som que eu tive o presente de ter feito. Então, estou muito feliz. Mas, assim, eu tenho uma artista alciônica. Eu fiz um som, pode passar? Lógico, você pode. Alcione, agora tu vai me notar. Não tem jeito. Agora você vai me notar. Manda pra ela, por favor, você que está lá. Você liga aqui, ó. Mais um dia daqueles em que a gente acorda Com a leve impressão de que algo mudou São pequenos detalhes que me fazem falta Nem me lembro da última vez em que me abraçou Sou mulher e percebo onde mora o perigo Você briga comigo, sai batendo a porta Sua prioridade é sair com os amigos Raras vezes avisa se fica ou se volta Quer brincar comigo? Então brinca direito Porque se eu descobrir qualquer coisa na rua Meu bem, você vai conhecer Meu pior defeito Quando eu chorar Pode apostar que as malas vão estar na porta Se acabar o amor Tenha certeza que aí não vai ter volta Deixa eu só te avisar Dividir o que é meu não vai dar Se eu desconfiar Que não sou mais a única em sua vida Nem queira saber Quantas loucuras faz uma mulher traída Tô deixando bem claro, não paga pra ver Esse instinto que toda mulher tem pra se defender Vai te machucar Vai te machucar Alcione, por favor, Alcione 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 Obrigado.